Natal já nós tá aí, para e pede foto Desde novo sou assim, mantendo sempre meu foco Taco firme na bandida, pego e não nego isso Novo, rico e artista, não assumo o compromisso Dezembro na quebrada, foguete e multistrada E os menino que toca, passa na sua rua, dá uma fatiada Feliz Natal, bate boa, nós prossegue Foi fogueta nas buquios, vivem em dúvida de chefe Quem fala mal, juro que não conhece Mas pra falar real, deve tá sem internet Feliz Natal, bate boa, nós prossegue Foi fogueta nas buquios, vivem em dúvida de chefe Quem fala mal, juro que não conhece Mas pra falar real, deve tá sem internet DJ Aladdin, o gênio do beat